Mas eu faço compra aqui no atacadão, dentro da minha cidade, um dos atacadões, aqui tem um monte, e é assim, imenso, não dá pra filmar muito, né, porque o pessoal fica constrangido, mas é isso. Aí, meninas, vocês me pedem pra eu mostrar as compras do mês pra vocês, mas vou mostrar pra vocês aqui o porquê que eu não mostro, é muita coisa, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco, mas meu sogro tá em casa, então eu fico com vergonha, ó, é esse carrinho aqui, esse carrinho aqui, e esse carrinho aqui. São três carrinhos de compra, então é muita coisa, vou mostrar pra vocês, vai dar um vídeo comprido, mas eu vou ver se eu não em casa, se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês, porque é igual eu falei, meu sogro tá em casa, então eu fico com vergonha, né, de tá mostrando pra vocês. Se acaso eu não mostrar, por cima aqui, mais ou menos, vocês já deu pra ter uma noção, né, meu sogro tá ali, e é isso. Oi, gente, então, eu vim aqui mostrar as compras pra vocês, vou mostrar bem por cima, assim, porque é muita coisa, meu sogro, meu esposo tá conversando na sala, então vai atrapalhar o vídeo, e eu vou tentar mostrar por cima, tá tudo bagunçado aqui, acabei de chegar do mercado, tô assim, descabelado, porque eu cheguei de viagem hoje de manhã, pra depois de um mês fora de casa, então eu não tive tempo nem de entrar no meu quarto hoje, pra vocês terem noção, não entrei no meu quarto ainda, porque eu correi no dia todinho hoje, cheguei agora. Tá até sem pílio do relógio, acho que imagino que já deve ser umas sete e pouco da noite, tá? Então eu vou mostrar mais ou menos por cima, não vai dar pra falar preço, tá bom? Mas, é, sei lá, vamos ver, vou tentar, não sei como é que vai ficar esse vídeo não, mas tomara que fique bom, né? Então, aqui nessa caixa, gente, tem sucrilhos, que eu tenho filhos, né, crianças pequenas, tem um chiclete aqui, que pelo visto, ah não, achei que alguém já tinha passado aqui, mas não, tá fechadinho, esse baba de bruxa aqui, que eles gostam muito, arroz, eu comprei esse kit urbano, aqui onde eu moro, é um arroz muito bom mesmo, comprei dois pacotes, o outro tá por aí, perdido, Ah, ele tem aquelas bolachas, cookies, é, duas caixas de aveia, sal, tem esse pãozinho aqui, desculpa, gente, eu não vou poder mostrar direito pra vocês, porque eu tô com visita, né, então fica complicado eu colocar tudo na mesa e mostrar. Eu amo essa bolacha aqui, gente, de aveia, muito bom, comprei três caixinhas dela, rababequil, bolinho, atum, palmito, paçoca, barra de chocolate de um quilo, sal grosso, sal fino. Tô com minha coluna doendo tanto, gente, que eu tô custando ficar abaixada aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui tem bombril, que é coisa mais de limpeza e higiene. Tem algodão, vários desodorantes aqui. Desodorante, negócio pra sapato, pra fazer a barba, saco de lixo, pro sequito. Aqui um desodorante que tava de promoção de Giovana Baby, que eu gosto muito. Eu gosto do vermelhinho, mas não tinha, então eu trouxe esse azul pra experimentar. É, tênis, pé, aquele talquinho. Vem três unidades aqui. SPB, que a gente usa aqui pra espantar os pernos longos, né, muriçoca, sei lá, cada lugar fala um lugar. Prendedor, sabonete, pilhas, bucha. Comprei esse champão de caspa aqui pro meu filho mais velho, que ele tá com caspa, condicionador Dove, shampoo Pantene, SPB, vênish e sabonetes. Aqui tem um negócio perdido aqui no lugar errado, uma... que boa. Pipoca, beijão, leite condensado. Tava de promoção, eu comprei dessa marca mesmo. Açúcar, champignon, mini verde, feijão, maionese, tem papel higiênico, aqui tem mostarda, maionese, relmas, aquela lá eu uso mais pra fazer molho de carne. Molho pra salada, esse aqui também tá no lugar errado, um veja pra inox. curry, curry, que eu gosto de colocar na carne, bolacha, feijão, tá tudo bagunçado, gente, que foi uma correria lá no supermercado. Tem essa pimenta biquinho aqui, que é muito boa. Tem um toddy aqui, geralmente eu compro de 2kg, mas hoje eu acabei pegando esse, porque ainda tem aqui em casa. bucha, claro, no caso de descendente, não pode faltar shoyu, né? Shoyu eu uso muito. Tem um azeite aqui, esse daqui eu uso mais pra cozinhar. Extrato, e aqui é só. Aqui, gente, tem caixa de bombom, muito skinny, sabe? Assim, batata frita, skinny, gente, é muita coisa, mas eu vou falar pra vocês, tá? Isso aqui a gente não come tudo em um mês, não, passa de um mês, tá bom? Nós somos 4 pessoas, meu esposo trabalha fora, viaja, né? Então, assim, a gente não consegue consumir tudo, não. Aqui, batata palha, e skins variados. Leite, 3 caixas de leite, uma caixa de creme de leite, vocês aí falam, ah, exagerada, não, gente, é porque estava de promoção, estava de 1 e pouco, e, então, aqui, por onde eu moro, aqui é muito caro, alimentos, então, 1 e pouco é uma mega promoção, então, eu uso muito, aproveitei e comprei logo a caixa. Aí, desinfetante, hoje eu trouxe esse IP, tá? Eu gosto muito do mom biju, também, deixa eu ver o que mais, verduras, tomate, batata, isso daqui está muito errado, minha casa está bagunçada, gente, porque eu estava viajando, tá bom? Tomatinho, que eu amo, bananas, pepino, cebola, couve, que eu gosto muito de couve, pimenta de cheiro, cebola, alface, cheiro verde, cheiro verde, berinjela, né? Aqui o brócolis e limão. Foi o que eu trouxe de verduras, hoje. Tem um salaminho, aqui também, que tem isso tudo de ovos, sim, meu esposo ama ovo, ama ovo. Ovo frito, omeletes, então, eu não gosto de comprar essa quantidade, mas ele é bem exagerado, tá? Meu esposo é muito farturento, então ele compra de muito mesmo. Esse refrigerante a gente tomava muito em Goiânia e raramente eu consigo achar ele aqui. Ele chama Mineiro e eu gosto muito. Então, ele estava na promoção, esse de um litro e meio, estava de R$3,50. Aqui atrás, tem um desinfetante, desinfetante P, que eu trouxe. aqui vai ser um pouco difícil de mostrar para vocês, tá? Mas eu vou tentar. Aqui tem uns legumes congelados, que é bem japonês, da linha Wok. Eu gosto muito. Gosto de fazer com shoyu também. Aqui tem mandiocas, massa de macarrão fresco. Aí tem bastante variedade de iogurte, yacute. Deixa eu ver, meu sogro está falando tão alto, né, gente? Vocês vão escutar a conversa toda. Massa de pastel. Mais iogurte, batata frita congelada, um pacote de 2,5 kg. Queijo, queijo coalho, que eu gosto, tem até o preço aqui, 11,21. Eu gosto quando a gente faz churrasco, eu amo comer queijinho assado, requeijão. O que mais? Ah, minha esposa comprou esse queijo parmesão aqui também. A gente gosta de fazer macarrão, coisa e tal. É, gente, eu como muito. A gente é bem comelão aqui em casa. Não sei de vocês, mas aqui em casa a gente come bem, come muito. Aqui é a parte de carnes. Carne de vaca, a gente não costuma comprar nesse supermercado, tá? A gente compra em grande quantidade, então está tudo no meu freezer. Lá fora, a gente já comprou. Esse mês a gente compra para quatro meses, cinco meses, então ainda não dá para mostrar. eu compro, guardo tudo picado, tudo anotado já, para ficar fácil na hora de fazer. Então, aquele ali é filé de peito, que eu amo, peito de frango. Sei que muita gente não gosta, mas eu amo. Ah, uma linguiça toscana, né? é muito bom no churrasco. Gente, eu juro para vocês, eu queria fazer esse vídeo bem feitinho, bem arrumadinho, bonitinho, mas, por favor, me entendam. Mais filézinho de peito de frango, que eu realmente sou apaixonada. Então, isso aqui nem foi eu que peguei. Como meu esposo sabe que eu amo, ele mesmo vai lá e pega. Enquanto eu estava pegando as verduras, ele pegou para mim. Aqui são um pacote de coxinha da asa. Gente, eu tenho tantos serviços para fazer ainda hoje, vocês não fazem ideia. Mais coxinha da asa, esse também. E ali, é a nossa paixão, cupim, para a gente fazer assado. Olha aqui o preço. Foi 41,77. Tem 3 quilos aqui, de cupim friboi, porque o cupim friboi, fazer propaganda de graça aqui para eles, é muito macio, muito gostoso. Então, a gente costuma comprar somente o friboi. Tá? Quando a gente compra, ele embalado a vácuo, assim, né? Então, eu vou pegar o sabão ali para mostrar para vocês. E aqui também, ó, tem o outro pacote de rosto aqui. E eu comprei, eu amo esse sabonete brilhante, sabonete não, sabão brilhante, de 7 quilos, comprei dois pacotes, que é para roupa branca e colorida. Gente, esse banquinho eu ganhei de uma amiga, porque ela sabe que eu faço restauração, e eu vou restaurar ele. Eu já imagino como ele vai ficar, vai ficar lindo. mas eu ainda não pude fazer isso. Gente, então é isso, tá? Desculpa, desculpa mesmo, eu queria fazer esse vídeo, vocês me pedem tanto, tanto, gente, esse é o vídeo que está sendo mais pedido no canal. Eu queria muito fazer na mesa, prometo que o próximo eu vou colocar tudo na mesa, mostrar com calma, tudo bonitinho para vocês, mas espero que vocês me entendam, tá? Tá difícil para mim hoje, eu estou fazendo esse vídeo aqui meio escondido, né? Eu tenho vergonha, meu sogro é das antigas, ele não sabe dessas coisas assim, não entende, tá? Então, meu esposo está distraindo ele lá na sala para eu gravar para vocês. Não sei se ficou alguma coisa sem mostrar, se tiver ficado, vai ter que ficar, não tem outro jeito, vocês me desculpam. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente, estou me esforçando para fazer esse vídeo para vocês, com muito carinho, apesar da correria que eu estou, está tarde já, eu ainda tenho que colocar roupa no arame, que está na minha máquina, ainda vai entorcer. Tenho que fazer um monte de coisa ainda, mas eu quis compartilhar com vocês, já que vocês me pedem tanto, tá? Não se assustem, de repente vocês acham, ai, mas esse povo come demais. Não, gente, a gente come, normalmente, porque a gente compra muita coisa mesmo, mas é que eu offeri para vocês, passa do mês, tá bom? Olha a bagunça que está a minha pia aqui, meu filho estava lanchando ali, comendo presunto, com pão na argolinha, claro, né, porque adolescente, tudo que eles pegam, eles não colocam nada no lugar. Então, tá bom, cheirosas, ó, super beijo para vocês, meninas e meninos que assistem o canal, que eu ando levando bronca, de alguns meninos, alguns rapazes, que também é, de alguns rapazes que são seguidores do canal também. Então, super beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe você e sua família, e até mais. Tchau!